Esse vlog já começa de trás pra frente e com a pessoa com cara inchada que acabou de acordar Vocês sabem que eu não sou muito boa de vlog e por isso que vai estar um pouco descoordenado Mas eu precisava abrir esse vídeo e explicar resumidamente pra vocês alguns detalhes Porque quando eu pensei em gravar vlog, eu já tava arrumando mal E acabei não conversando direito com vocês Mas pra quem não me acompanha no Instagram ou aqui na comunidade do YouTube que eu vou atualizando vocês por lá Nós já chegamos no nosso destino, estamos em Orlando Estamos na nossa primeira viagem internacional Daí vocês já imaginem minha cabeça, o nervosismo, os detalhes pra ver Por isso que muita coisa ficou até meio desencontrada enquanto eu tava filmando Mas graças a Deus deu tudo certo Tiramos 7 dias, 7, 8 dias Nesses 7, 8 dias de viagem, um a gente passou em Miami Os outros dias em Orlando E teremos mais um dia em outro lugar e vocês vão conferir já já nos próximos vlogs Não somos muito viajantes, vocês já sabem Inclusive é uma das nossas primeiras viagens mais longas realmente de férias É uma realização pessoal, tanto minha quanto da Alain E vocês vão entender um pouco melhor no passar dos dias dos vlogs Eu tinha esse desejo desde muito nova Quem me acompanha sabe que eu fiz letras portuguesas e inglês Muito por influência do que eu vivi durante minha adolescência Escutando música, fã de Back to the Boys Fã de Hip Hop, curiosidade com a língua Enfim, ter esse contato Quando nesse tempo tem também o aniversário do Alan já 26 E o maior sonho dele, assim como o meu também É assistir um jogo de basquete O Alan já jogou basquete profissionalmente no Flamengo E daí quem sempre tá lá no Stories sabe que ele assiste quase todos os dias Então é uma realização, um sonho pessoal E a gente misturou num combo que tá o aniversário dele Esse foi o momento, Deus separou esse mês e esses dias E a gente tá muito feliz de estar aqui Filmei alguns detalhes pra compartilhar com vocês O quanto arruma a mala Isso foi uma coisa que me deixou maluca O tanto de vídeo que eu assisti Pra saber como fazer as coisas direitinho, que não sei o que No final foi meio alvoroçada Cabei arrumando em cima da hora Porque eu tava com a cabeça assim, ah mil Então nesse vlog eu vou compartilhar com vocês A arrumação da minha mala As coisas que eu separei pra poder trazer A gente chegando E alguns detalhes, assim, que eu fui lembrando E fui conversando Me desculpa se não ficar um vlog muito legal Mas eu tô tentando, fazendo o possível Pra compartilhar com vocês esse momento pra gente Que é tão especial E que eu tô muito feliz de ver que vocês estão curtindo Estão felizes de estar com a gente Lá pelos stories eu tô compartilhando mais ao vivo Que é rápido, né Não chega de blá 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 Já falei muito, bora lá Eu espero que vocês gostem Beijo E eu tô aqui na arrumação Na correria Foi tudo muito em cima da hora Eu parei essas duas mochilas aqui, ó Uma pro Alain e uma pra mim E aqui eu vou colocar as coisas mais emergenciais Como, por exemplo, gordice Nessa bolsinha, né, eu dou Tem barrinha de cereal, M&M's, biscoito Vi muitos vídeos onde o pessoal comentava Que a comida de avião não era boa Falei, putz Na hora ali da fome Isso aqui com certeza quebrará um galho Aí comprei essa mochila cheia de divisória Colocar eletrônico Colocar uma muda de roupa Encontrei essa semana Ó, vem com uma pasta de dente Escova E o dental Kit básico Bem bacana na hora ali Precisa escovar o dente Tá na mão E da direita é uma mala de mão Daquela ali Onde eu tô botando roupas Ring light de mesa Pequenininha Porque vai que eu gravo, né Aí botei essa mala Que vai junto no avião Porque a gente acaba tendo mais cuidado E a probabilidade de quebrar É menor Algumas roupas por cima Pra amortecer A minha também tô arrumando aqui Parece a necessaire Que tem divisória Eu tô colocando remédio Com dor de cabeça Só pro corpo Pra gripe Eletrônicos aqui De carregadores Comprei isso aqui, gente Foi uma luta pra achar Ó, adaptador de tomada Porque lá parece que A tomada é assim, ó A nossa antiga daqui E daí Imagina o aperto Se não tiver um negócio desse Como que eu vou carregar as coisas E aqui a gente Acopla os carregadores tradicionais Que nós usamos Graças a Deus Chegou em tempo Separando aqui Os produtinhos Pra necessaire básica Que eu vou carregar Na mochilinha Essa daqui Aí separei esse protetor da Nivea Que ele tem uma embalagem Bem compacta E não ocupa tanto espaço Pincéis Só esses dois mesmo Esse duplo pra sombrancelha E esse de blush Pra contorno Corretivo Separei esse aqui Da Maybelline Labial Separei quatro produtos aqui Lip oil da Vult O hidratante Com cor de cereja da Nivea Lip tint da Eudora E o balme de chocolate Na cor nude Do Boticário Máscara Eu vou levar essa novinha aqui Make B Volume extremo Pózinho pra contorno Esse duplo pra sombrancelha da Vizela Esse trio aqui do Boticário Iluminador Bronzer E blush Ele é bem compacto E ainda bem espelhinho Essa é a necessaire Que eu vou carregar Na mochilinha Aquela coisa meio emergencial Focando nos lábios Porque vai que eu sinto muito frio Que racha Eu estou pensando em comprar Maquiagem lá Obviamente Só que tem aquela questão O dólar tá muito alto Então Eu já tô convertendo daqui Eu vou focar em produtos Que de fato Não vai conseguir encontrar aqui Tô separando aqui Uma outra necessaire Com produtinhos De cuidados com a pele Alguns complementos De maquiagem O filho tá aqui Meu Deus do céu Glutado Meu Deus Coração com a pele Tá demais Ô bebê Esse daqui eu vou botar Nessa mala despachada Porque eu já separei Aquela necessaire menorzinha Aí separei só esses pincéis aqui Eu acho Os básicos necessários Mais uma palhetinha de blush Pózinho Separei essa palhetinha aqui Da Tracta Que é bem compacta E coringa Mais uma máscara pra cílios Essa base aqui Hialuronic Da Make B Meu creme para as mãos Minha mão tá atacada Da alergia O Alan diz que é estresse Né? Eu vou usar Um perfume menorzinho Essa vitamina C da Ádico Hidratante parcial Uma make out Pra remover a make Esse sabonete miniatura Produtinho pro cabelo Corpo Mais um batom Esse aqui eu vou deixar Na minha mochila Ou mais um hidratante Desodorante Comprei essas embalagens Miniaturas Que dizem que é ideal Na hora lá da vistoria Eles pedem pra ver Aí transparente Já adianta o serviço Separei uma pra mim Outra pra Alan Vou botar na mochila E isso aqui na mala despachada Eu tô ficando já desesperada Quase na hora já de ir embora Mas enfim Tô aqui finalizando Tô fazendo essa divisa Com as malas de mão Porque a gente vai ter A escala de um dia E daí é bom ter alguma coisa ali Pra trocar Pra usar Enfim E estamos levando Só uma mala pra despachar Com algumas roupas Acho que é o suficiente E é isso Pra não ficar muita coisa Apesar de já estar Com muitas opções Né? Mas eu achei ideal Já que a nossa passagem Tem direito a mala de mão Despachada Tem melhor dividir dessa forma E a gente fica com essas quatro aqui Nos acompanhando Não sei se eu fiz a escolha certa Levar desse jeito Diante das pesquisas que eu fiz E acho que é o melhor Hoje é dia 21 Dia da viagem A gente tá correndo Pra resolver as últimas coisas Se perguntassem pra gente A parte mais difícil Eu acho que é a questão do bolinha Deixar o bolinha em casa Não dá É um convívio que a gente tem Viajar com a gente Fazer tudo com a gente E ficar alguns dias longe Não sei como vai ser E eu sei que eu já tô com saudade Antes de ir Eu tô falando O bolinha é diferente A gente fica pensando Primeira vez que vocês têm cachorro Por isso vocês estão Não Eu tenho cachorro desde que eu nasci Minha mãe era conhecida Como a mulher dos cachorros É sério A mulher dos cachorros A minha mãe tinha 4, 5 cachorros Em casa Todo mundo cachorreira Só que o bolinha não sei Alguma coisa Pode ser também da minha cabeça Da nossa cabeça Ou o jeito dele O jeito dele é muito grudado Então a gente tem essa dificuldade E o pior foi ontem Tipo assim Eu deixei a mala Tudo aberta Porque eu não finalizei ainda E a gente tava resolvendo as coisas Do nada a gente começou a procurar Cadê o bolinha Porque ele tem um lugar fixo dele Daqui a pouco a gente entra no quarto O bolinha está dentro da mala O quarto escuro Dentro A mala aberta assim Ele dentro da mala A mala estava aberta Que ele ainda tava colocando as coisas E a parte O qual ainda não tinha coisas Ele viu aquele espaçozinho ali Eu ainda fiquei falando Eu acho que ele tá Ele tá querendo ir junto Tá querendo que a gente enfie ele ali E ele vai escondido E o quarto escuro Ele não fica assim E tá dando vontade Vou falar a verdade Tá dando vontade de botar Deixar um buraquinho Só pro narizinho dele ali E ele ir com a gente A gente fez de tudo No avião E aí não tem como Só pode ir de suporte emocional Não deixa de ser É, não deixa de ser É nosso suporte emocional Mas aí você é muito burocrático Você teria que ter um documento assinado por um médico E sem contar outros detalhes Tipo hotéis que não aceitam A gente ia evitar ir pra outro país Tem a questão da escala No fim A gente viu que a melhor opção Seria com a minha mãe Porque já tava tudo já acertado Comprando a passagem E minha mãe ele tem já Aquele convívio Ele conhece É vovô Vai ficar com vovô Vai ficar com vovô Vai ficar com vovô Tá ruim aqui pra assistir É rápido Isso é bom o fim Já tô suado Tô meu bem correndo Filho É rápido Bebê É rápido Mamãe volta logo Botou o chapéu aqui Pronto Vovó corijona aí É Vou aqui com meu neto Aqui uma semana Vai ficar com o neto aí Vai ser bom pra mim também Que isso aqui vai ser um remédio pra mim Uma terapia Eu tenho metal Ótimo Tô adorando Beijo Ai que graça de Deus Vai dar tudo certo Não sei o negócio A gente vai correr que a gente tá atrasado Vambora Até já Daqui a pouco a gente volta Com mais vídeo Valeu Amém Ei Você vai namorar pra gente Filho A gente já vem Filho Vai ficar com a vovó Fica na paz Tá Até com a vovó Tranquilo Ó Não deu pra filmar mais pra vocês Mas as malas estão aqui Duas Como eu disse De mão Essa Acho que No nome de Jesus Tá tudo certinho Pro estudante Indo pra escola Fazendo o check-in aonde? Na praça de alimentação Comemos? Sobrou? Tá nervoso Porque nem com fome tá Aí passamos no raio-x Mais o que é no check-in Nervosa porque são muitas etapas Ainda tem imigração ainda É, imigração é o último Depois a gente vai aguardar A gente tem o quê? Duas horas mais ou menos Pra esperar E a gente já tava ligando pra minha mãe Vendo vídeo do bolinha Loupe tá o bolinha Vai ser o nosso Big Brother Vai ser o nosso Big Brother Vai ser o seu bolinha FaceTime lá É Vai estar no vídeo Vamos desde chegar Estamos aqui no aeroporto de Miami Ela tá doida pra tomar um café Típico americano Eu quero um pão na chapa Com café com leite Um mínimo Pergunta pra ti ali Agora eu vi que ela abre um espanhol ali Olha meu Deus do céu E minha experiência Uma diferença que eu já sentir A Coca é a coisa A embalagem parece ser maior Mas a quantidade Que vem dizendo aqui Diz que é menor Do que a de 600 Mas a principal diferença O sabor Diferente Parece que a água do Rio Guandu Do Rio de Janeiro Tô deixando a coquinha zero Lá com gostinho de stress Sabe a coisa que tá Não, mas pior que eu já tinha ouvido falar Que o pessoal fala que é melhor A Coca eu senti mais forte Com mais gás Nossa, que barato, velho Tá muito caro Eu nunca peguei esse frio Quanto que tá aqui? Acho que tá 6 6 graus 6,5 ou 6 graus Gente, tá um ar-condicionado O mapa aqui não tá acostumado Meu filho, tá um gelo Pior que lá dentro O aquecedor fica ligado Tu nem sente Tá friozinho Mas tu nem sente Vira, a gente vê aqui fora Tá Tá saindo não, né? Tá muito gelado Que horas que era Quando a gente chegou? 5 horas da manhã Aí chegamos 5 Aí fizemos todo o procedimento Em migração Aí deixamos as malas Num guarda-volume Que tem aqui E agora A gente vai conhecer a cidade Porque a gente tem Um dia Todo Aqui em Miami Tchau 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 Tchau